Eu sou o grande vampiro, o Sr. Lassivo. Sr. Lassivo? Todos que eu hipnotizo passam a falar coisas lascivas. Eu adoro ver as pessoas entrarem em pânico quando seus fetiches sexuais são revelados. Que cara mais tem noção! Seu canalha! Eu quero uma gostosa peituda pra me satisfazer, tá legal? Você curte mesmo uma peitinha, não é? Será que dá problema pegar uma novinha mesmo se ela tiver uns peitões? Ah, com certeza que sim. O meu guia! Desgraçado!